O fracasso, todos aqueles que ouviram o seu fracasso, eles verão Deus fazer maravilhas através da sua vida. Diante desta palavra eu quero pregar em cima deste tema, que todos aqueles que viram o seu fracasso, eles verão o que Deus fará através da sua vida. E essa história já começa como uma ação sobrenatural. O título do texto diz a pesca maravilhosa ou a vocação dos primeiros discípulos. Nós vamos ver que o versículo 1º do capítulo 5 diz que a multidão apertava a Jesus para ouvir a palavra de Deus. As palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo eram palavras que transformavam vidas. As palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo eram palavras que edificavam pessoas. As palavras que eram proferidas pelo Senhor Jesus alimentavam almas sedentas por ouvir esta palavra. Mas todos aqueles que ouviam...